Música Analistas financeiros se mostraram céticos nesta segunda-feira com relação ao plano econômico americano Os Estados Unidos sempre dependeram da dívida e o teto da dívida já foi aumentado umas 70 vezes nos últimos 50 anos É uma situação contínua, mas o teto da dívida não seria um problema se não tivéssemos a questão de um rebaixamento das notas de crédito Algo que é uma real preocupação no momento O próximo ponto é a possibilidade de um rebaixamento da nota americana Sabemos que as agências de notação estão de olho nos Estados Unidos Não apenas por causa das dívidas, mas também no que diz respeito ao PIB do país que foi divulgado recentemente Depois de muito debate, os políticos americanos chegaram a um acordo para evitar o calote Mas talvez não por muito tempo